Música Essas colaborações premiadas em que nós éramos conduzidos pelas mãos bêbadas de Janot Eu já disse o ministro Fachin, a vossa excelência deve ter deferido pedidos feitos pelo Janot embriagado A novidade trazida pela publicação da Umbudsman está na divulgação de um novo instrumento de relacionamento com a imprensa Ministro Celso, a entrevista coletiva em off Mais grave é que a notícia dá conta da prática de dentro, dessa prática dentro da estrutura da Procuradoria Geral da República Só posso atribuir tal ideia a mentes ociosas e dadas a devaneios É uma mentira que beira a irresponsabilidade afirmar que realizamos na Procuradoria Geral da República Coletiva em off de imprensa para vazar nomes da Odebrecht Quanto a Janot, eu considero o Procurador Geral mais desqualificado que já passou pela história da Procuradoria Por que, presidente? Porque ele não tem condições, na verdade ele não tem preparo jurídico e nem emocional para dirigir um órgão dessa importância Odebrecht 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 Odebrecht